A música instrumental brasileira definitivamente mudou. Nos últimos 15 anos ganhou novos ares, expandiu horizontes, ao mesmo tempo que incorporou tradições e se abrindo por um mundo de sons diferentes. Lucas Estrela vem do Pará e traz uma carga de influências locais muito autêntica. É tecnobrega misturado com guitarrada, batidas eletrônicas e aquele algo mais que é a sua personalidade. Lucas Estrela, do Instrumental Sesc Brasil. A música熱a de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Brega cumpia E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Lombardista Lombardista Lombardista